Música hookahrap mete o tudo, mete o tudo que eu sou o seu empreguete que eu sou o seu empreguete Pode tirar a roupa, não fique nervoso Tudo que eu fizer, eu vou fazer muito gostoso Vou tirar, vou tirar a sua visibilidade Vou tirar, vou tirar a sua visibilidade Vou tirar, vou tirar a sua visibilidade Vou tirar, eu me amarro, nem não Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar 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 Obrigado.